Pronto, já foi direto, eu já tá funcionando Aqui ó, peixe Você acha que me decurgar? Oi? Você acha que me decurgar? Não, eu sempre... É dobrinho Estava aqui Está carrasco Não, 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 não Não, ele está procurando você Estava um do lado do outro Quero ministro aí, que nada O outro pessoal não vem, esse aí que vai salvar O outro pessoal não vem, esse aí que vai salvar Um, 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 um Aí eu já sei, o primeiro foi seu celular Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.